A AID Global é uma organização não-verdimental para o desenvolvimento que trabalha em prol de uma educação para um mundo mais justo e sustentável. Dez anos de AID Global também celebrados num concerto de fado que acontece já esta quarta-feira à noite em Lisboa. Susana Damasceno, desta organização não-governamental sem fins lucrativos, recorda agora quais são os principais objetivos da AID Global. Como é que o fazemos em Moçambique através da promoção do acesso ao livro em contexto de biblioteca, através da promoção de atividades de animação da leitura e escrita também, através da promoção da língua portuguesa, que é sem dúvida a língua oficial de Moçambique e é nela que todo o percurso escolar das crianças e jovens moçambicanos é feita e por isso há um investimento numa educação de qualidade e nós entendemos que não pode haver uma educação de qualidade se não haver acesso aos livros. E assim o fazemos e hoje já criámos até hoje, já criámos uma rede de 27 bibliotecas escolares e já equipámos de raiz 3 bibliotecas municipais. Por isso já foram uma totalidade de cerca de mais de 40 mil livros que entregámos em bibliotecas e uma centena de professores que capacitámos, professores de língua portuguesa, professores do ensino básico, primeiro ciclo, que capacitámos para trazer a prática da leitura, o uso do livro dentro da sala de aula. Para que todas estas iniciativas da AID Global se concretizem e também as ações desenvolvidas em Portugal, com o intuito de aproximar os mais novos dos valores da educação e da cidadania, o fado acontece em Lisboa num grande concerto que se realiza todos os anos no Cinema São Jorge. E são muitos os nomes que esta quarta-feira à noite vão subir ao palco desta sala da capital. Ana Lins, Carlos Bires, Carolina, Celeste Rodrigues, Duarte, Jorge Fernando, Luísa Rocha e Sandra Correia. Posso destacar, e aqui já é algo muito pessoal, que me desculpem os outros, mas o Jorge Fernando, que há anos que eu ando atrás do Jorge Fernando, por favor, venha participar neste espetáculo e este ano conseguimos. É o meu presente, digamos assim. E depois temos o mestre António Chaim, que está a celebrar, a comemorar este ano os seus 50 anos de carreira. E o Paulo de Carvalho, sempre com a apresentação de dois grandes voluntários da AID Global. Um dos fundadores, o André Gago, e a Fernanda Freitas. O fado vai acontecer novamente esta quarta-feira à noite no coração de Lisboa, no Cinema São Jorge. É a oitava edição de uma gala solidária, promovida pela AID Global. Ainda bem que os nossos músicos fazem acontecer estas iniciativas.